E se fosse ao contrário da vez, voou de trás pra frente Esse amor começaria errada e terminaria bem Bobo já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se eu for errando, assim vai que eu acerto Vou adiando, vim só pra viver nesse presente incerto E se fosse ao contrário da vez, voou de trás pra frente Esse amor começaria errada e terminaria bem E se fosse ao contrário da vez, voou de trás pra frente Esse amor começaria errada e terminaria bem pra sempre Bobo já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se eu for errando, assim vai que eu acerto Vou adiando, vim só pra viver nesse presente incerto E se fosse ao contrário da vez, voou de trás pra frente Esse amor começaria errada e terminaria bem E se fosse ao contrário da vez, voou de trás pra frente Esse amor começaria errada e terminaria bem Pra sempre Toca menino Toca menino Eu rezo pra você achar o amor da sua vida E se fosse ao contrário da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você tem que dar Que ele seja o homem toda e te faça feliz Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mais a gente Solta a voz e diz Solta a voz e diz E se fosse ao contrário da sua vida Onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixe eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor do que comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente Não dá certo, quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Já veio embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante Mas deixe eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor do que comigo Eu jurei por me amar e não falava mais que eu te amo Até aí Aí eu te encontrei O beijo foi bom, me enriquei Eu só te amei E olha o que você fez Comigo Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de E eu quebrei a cara outra vez Era pra te odiar mas não vê Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de E eu quebrei a cara outra vez Era pra te odiar mas não vê Aí eu te encontrei O beijo foi bom, me enriquei E eu só te amei E olha o que você fez Comigo Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de E eu quebrei a cara outra vez Era pra te odiar mas não vê Era pra te odiar mas não vê Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de E eu quebrei a cara outra vez Era pra te odiar mas não vê Era pra te odiar mas não vê Comigo meu amigo Natanzinho Linho Sim, Maraluzinho Viver é diferente de estar vivo Meu pai tá Olha o menino Agora que eu me apeguei Agora que eu me apeguei Agora que eu me apeguei Vamos embora, vamos embora E o que já me acostumei Então vem É normal Acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe Falando mal, mesmo sem saber Eu não consigo ir embora mais Pra cada passo pra frente, ao mesmo tempo, a dois pra trás Pra perto de você, pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível É que se a porta fechar e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar Do que eu acho impossível É que se a porta fechar e não se abre mais Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente, ao mesmo tempo, a dois pra trás Pra perto de você, pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível É que se a porta fechar e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível É que se a porta fechar e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível É que se a porta fechar e não se abre mais A dor de perder alguém A dor de perder alguém É aquela que dói na alma Aquela que não passa, só é amenizado Mas que sempre, sempre será lembrado Eu poderia mentir Dizer que eu aprendi a ficar sozinho Que a gente não deu certo Mas faz parte de Deus Arrocha! Eu poderia mentir Falar essas frases bonitas Que a vida continua Mesmo que alguém não continue na sua vida A gente mente, mas a gente sabe Que não tem como mentir pra mente A gente fala que o fim faz parte Mas a verdade é que ninguém entende Por que você não quis ficar? Por que você não quis tentar? Por que você desistiu? Por que você preferiu fazer? Por que você não quer voltar? Por que você preferiu ser eu? Virei colecionador Deve se esconder A gente mente, mas a gente sabe Que não tem como mentir pra mente A gente fala que o fim faz parte Mas a gente tem como mentir Mas a verdade é que ninguém entende Por que você não quis ficar? Por que você não quis tentar? Por que você desistiu? Por que você preferiu vazia? Por que você não quer voltar? Por que você preferiu ser eu? Virei colecionador Virei colecionador Desses porquês Por que você não quis ficar? Por que você não quis tentar? Por que você desistiu? Por que você preferiu fazer? Por que você preferiu passar? Por que você preferiu ser eu? Por que você preferiu ser eu? Virei colecionador Desses porquês É por isso que eu digo, toca Luanzinho Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração ainda Que essa parte da história Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Eu já tento Encontrar estrelas no céu E não conta sem Nossa história Diz É impossível Os sete mares sabem sobre nós Os cinco continentes cantam nossa canção Mas nada é melhor Do que tenho guardado no coração Aquele teu olhar Arrocha, arrocha, arrocha Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração ainda Essa parte da história Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois De você Boa, menino Aquele teu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda Teria um coração ainda Teria um coração ainda Que essa parte da história Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois O Mais Ainda Que eu perdesse a memória Teria um coração ainda Que essa parte da história Seja sorrida, eu não vou deixar, não vou desistir De nós dois, dois, de você Aê, meu garoto! Dia 1 cê vai chorar demais, enquanto a solidão te abraça Dia 2 vai pensar em voltar Enquanto a carência amastra Dia 7 o olho desinchou, cê já consegue sair de casa Dia 20 cê vai viajar, apostar certo, dando aquela risada Dia 30 você vai lembrar que há um mês atrás dava mar Dia 31 finalmente vai ver, que às vezes um ponto final cai bem Olha no olho uma nova mulher, e nem chegou no dia 100 Pois é Descobre que amor não mata Que a saudade torre mais massa Que a felicidade não tá pendurada na boca qualquer E que você é foda com ele De mulher, de mulher Chora no saxo Dia 30 você vai lembrar que há um mês atrás dava mar Dia 31 finalmente vai ver, que às vezes um ponto final cai bem Olha no olho uma nova mulher, e nem chegou no dia 100 Pois é mulher Descobre que o amor não mata Que a saudade dói mais massa Que a felicidade não tá pendurada na boca qualquer E que você é foda com ele De mulher, de mulher Descobre que o amor não mata Que a saudade dói mais massa Que a felicidade não tá pendurada na boca qualquer E que você é foda com ele De mulher, de mulher Você é foda mulher Que a felicidade não tá pendurada na boca qualquer Que a felicidade não tá pendurada na boca qualquer Eita, meu Deus Olha que tudo parecia Mas não era um som Tudo era real Quando toco o Deus Você não sabe o que o mundo Mas faz tudo ser natural Você existe Eu vou me entregar Numa noite em que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar E o meu coração Joga a mão em cima e diz Já faz muito tempo que eu não sei o que é A vida Já faz muito tempo que eu não sei o que é A vida Eu assisti nela Já faz muito tempo que eu Meu blogueiro estourado, vai A minha linda, bela Oi Já faz muito tempo que eu não sei o que é Diz, meu filho Puxa em mim Ei Olha que tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco o Deus Os lábios de almoço É mais parecido A rocha Você existe Eu vou me A rocha E numa noite em que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar E o meu coração Já faz muito tempo que eu não sei o que é A minha linda, bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é A minha doce, a rocha Já faz muito tempo que eu não sei o que é A minha linda, bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é A minha doce, bela Eu não sei o que é Eu não sei o que é Eu não sei o que é Mas a minha linda, bela